Começando o jogo, a saída da equipe no tupi, o toque de bola na lateral direita O Francis passou, ele vai pro levantamento, levantou pra área, o toque do Ed no linha de fundo, foi por pouco Um queixo no ombro clássico, ele foi muito perfeccionista na cabeçada, não precisava tanto tirar do goleiro não Que tava morto na jogada, tava ali coitado, não tinha o que fazer, era executar Pra direita o Samuel Santos, estica a bola, tentativa com o Moraes, deixou pro Francis, pega em outro pintor, atenção, bateu E ela passa a direita do gol do Paulo Henrique, já tinha amigo, entrega essa parada pra Deus Não tinha outra alternativa, porque foi um canudo do Francis, foi um foguete, que bola do Moraes, hein Deixadinha na boa e o Francis foi bem, ele ajeitou o corpo, ele olhou, sentiu a confiança e mandou Quando o goleiro foi, ela já tava lá longe Teve muita percepção ali, periférica, o levantamento foi feito, subiu, o toque Gladstone Essa bola passa à direita, ele vai se lamentando Eles pra beijam, não é pra menos, mais uma vez ele ganha livre, absoluto Tira do goleiro, no contrapé do goleirão Começando o segundo tempo aqui na tela dos canais de esporte interativo Vem com a gente, é o segundo tempo São quatro contra três, Jess e o Galo Toque de bola na direita pro Lucas, fez o levantamento, bateu direto, Neneca A bola era pra cruzar, meu filho, o Andrei tava livre, absolutamente livre Olha o Andrei entrando sozinho e ele nem levantou a cabeça, nem olhou Atrás a marcação do Edmario, tá saindo muito vendido ali o Edmario, tá saindo da área, ó O Francis inverteu pro Wesley, bateu pro Edno, pega o goleiro sensacional, gol do Henrique O Edno recebeu um presente do Wesley A chance foi incrível, foi clara, foi cristalina, mas o Edmario tá sendo muito vendido, tá ficando com um back só lá, ó Muito É, um excelente aperitivo aí pro jogo do Leão, mas também, ó Betida ali, bola pro Wesley, não tem impedimento, ele invadiu, o Francis pediu, ele vai fazer, rolou pro Francis de bola e tudo Gol, gol, botar fogo, abre o placar no Santa Cruz E a jogada do Wesley, que é sim o nome do jogo Cruzamento do Diego pra área, o toque de cabeça Gol O Patrick empata o jogo pro Carijó O levantamento falhou demais a defesa do Pantera Esticou boa bola na direita pro Jonathan, bateu de primeira sensacional de mão trocada, pegou Neneka O Jonathan olhou, mandou a pancada e ela tinha endereço certo, quase a virada do Tupi Daqui a pouquinho a bala rolando pra Motoclube Remo levantou, Neneka saiu, olha o toque de cabeça, sobrou no Edmario, pintou a virada Gladstone falhou, pintou, toque Neneka O Patrick ia fazendo mais um gol, a bola sempre sobra nele Vai o Neneka, tocando na bola vai acabar, fim de papo, termina o jogo Um pro Botafogo, um pro Tupi, vibra o Ailton, grande resultado pro Tupi O Patrick ia fazendo mais um gol, a bola, 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 Obrigado.